Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmera, ação contra o câncer, sempre falando de um assunto interessante. Esse, na verdade, é uma continuação do programa da semana passada, onde a gente já introduziu este assunto. Hoje eu estou aqui com outro convidado, que é o doutor Alexandre César Santos. Ele é coordenador do nosso departamento de urologia do Hospital de Amor. E a gente está com um convidado especial, que é o doutor Francisco César Carnevale. Doutor Francisco, ele é coordenador do setor de radiologia intervencionista vascular do HC do ICESP e também do Hospital Sírio-Libanês. Falei corretamente, doutor? Corretamente. O doutor está agora pelo segundo programa conosco. E a gente vai começar com o doutor Alexandre, falando um pouco, doutor Sorqueda, aqui, do setor, desse setor de urologia. Quando um paciente chega, nem sempre ele é diagnosticado com um tumor câncer, né? Às vezes são aqueles tumores, como é que vocês falam? Como é que é o termo que vocês usam? Na verdade, são as doenças benignas da próxima. Doenças benignas, né? E o tratamento é uma outra abordagem. É, exatamente. É importante a gente diferenciar que existe a hiperplasia prostática benigna. É uma doença muito frequente, relacionada a envelhecimento. É confundida com câncer muitas vezes. Às vezes até o próprio paciente não sabe referir se ele tem câncer ou se ele tem hiperplasia, mas é importantíssimo pra gente saber diferenciar, porque tratamentos são diferentes, abordagens são completamente diferentes. Ambas são muito frequentes, tanto o câncer de próstata quanto a hiperplasia. A hiperplasia é rara antes dos 40 anos de idade. Ela tem uma prevalência de 50% dos homens entre 50 e 60 anos de idade e é muito prevalente aos 80 anos de idade. Próximo de 80% dos homens terão algum sintoma da hiperplasia prostática. Quais os sintomas? Dificuldade de esvaziamento vesical, aquele homem que não acordava nenhuma vez à noite passa a acordar algumas vezes, a urina passa a ser sem pressão, ele precisa fazer esforço pra urinar. Em algumas situações chega a piorar bastante a qualidade de vida com necessidade de usar sonda, não consegue urinar, entra em algumas situações de insuficiência renal, infecções de repetição e formação de cálculo. Quando a gente fala que é uma doença comum em pessoas a partir de uma determinada idade, a gente imagina que seja uma consequência do envelhecimento. Há como prevenir, doutor? Na verdade não, ela está muito associada com o envelhecimento e com a produção de testosterona que o homem só acontece ao longo de toda a vida. Então, realmente, no homem mais idoso, os sintomas vão ser mais prevalentes. Uma coisa interessante é que o tratamento para hiperplasia prostática, ele envolve desde medicamentos até aqueles pacientes que falham na abordagem com os medicamentos, entram nas opções de cirurgia. E é onde a coisa bacana aconteceu recentemente com o doutor Carnevale, que foi o pioneiro na realização da embolização prostática. Quando a gente fala de cirurgia, as pessoas têm medo, principalmente homens. Parece que os homens têm uma restrição maior quando a gente fala cirurgia de próstata, abordagem, como vocês médicos costumam dizer, abordagem cirúrgica. Os homens ficam com medo, com medo não apenas da cirurgia em si, mas das consequências dos seus efeitos colaterais. E aí a gente está aqui com o doutor Carnevale, falei correto agora. Doutor, como é que é? O senhor desenvolveu uma técnica inovadora, é isso? Para esse tipo de abordagem? Sim. Foi uma oportunidade que nós tivemos em desenvolver, tudo começou há aproximadamente 11, 12 anos. Quando nós, estudando, nós verificamos que uma técnica chamada de embolização, que já é realizada no mundo inteiro e em diferentes órgãos. A embolização é o ato de entupir parcialmente ou totalmente a circulação de um determinado órgão. Falando assim me assusta mais ainda, porque eu lembro das embolias pulmonares, que dificultam a circulação do pulmão. Que matam, né? Mata. Então o objetivo é você entupir a circulação de um órgão para fazer com que ele esteja desfuncionalizado, para que ele pare de funcionar. E no trabalho de próstata que nós fizemos, inicialmente nós fizemos essa experiência em cachorros. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, na Universidade de Harvard, onde eu fiz um estudo experimental em cachorros. O que eu fiz? Eu embolizava, entupia a circulação da próstata. E a gente viu como consequência disso, utilizando tomografia, que a próstata diminuía de tamanho. Porque ela não está sendo irrigada. Porque ela não está sendo irrigada. Tudo no organismo, para crescer e viver, necessita de sangue. O que nós decidimos fazer? Vamos bloquear parcialmente a circulação, bloquear a passagem de sangue dentro da próstata e ver o que acontece. E a gente viu que diminuía de tamanho. E o problema da hiperplasia prostática benigna é que a próstata vai crescendo e chegando a tal ponto de obstruir e causar sintomas que o doutor Alexandre falou. Assim, leigamente, para quem não entende nada, doutor, eu imagino que se a próstata vai diminuindo, todos aqueles sintomas que o senhor acabou de falar vão diminuindo junto. Ou não? Exato. É exatamente isso. E é possível fazer essa diminuição da próstata através de medicamentos, através de cirurgias por laparotomia com cortes, laparoscópicas robóticas, recepções por dentro do canal da urina transuretrais, que nós falamos, utilização de laser e através da técnica desenvolvida pelo doutor Carnevale. Agora, qual que é, doutor, a vantagem dessa técnica de embolização sobre todas essas outras que o doutor Alexandre falou? Então, a gente tem as cirurgias. Bem, eu não vou repetir o que ele acabou de dizer, né? Mas qual que é a vantagem dessa nova técnica? Quando nós fizemos o estudo experimental em cachorros e 10 anos atrás, dentro do Hospital das Clínicas da USP, junto com a disciplina de urologia e o departamento de radiologia lá do Hospital das Clínicas, com o apoio da equipe de urologia, nós começamos a fazer esse tratamento em pacientes que tinham um grande risco de ser operados. Então, pacientes que tinham pressão alta, diabetes, pacientes fumantes, pacientes em que eles estavam com indicação para fazer o tratamento cirúrgico tradicional, mas que por causa desses riscos mais elevados, nós decidimos oferecer a esses pacientes a embolização. Porque a gente imagina que a gente está falando com pacientes de uma idade já avançada e muitos desenvolveram outras doenças ao longo da vida. Perfeito. Diabetes é uma bastante comum hoje no brasileiro, né? Perfeito. Então, nós verificamos que, como o doutor Alexandre falou, a partir dos 50 anos de idade, metade dos homens vai ter algum sintoma de dificuldade para urinar. Então, veja que é uma população. Cada dois... É um número bastante significativo. E aí, o que a gente decidiu oferecer? Pela técnica da embolização, que é a obstrução das artérias da próstata, especificamente numa região onde tem a hiperplasia benigna, nós conseguimos diminuir a próstata de tamanho e aliviam todos os sintomas. Quais seriam essas vantagens, como você me falou? É um procedimento feito sob anestesia local. O paciente fica acordado o tempo todo. O procedimento dura aproximadamente duas horas. O paciente fica conversando. E você consegue fazer esse tratamento e, num período após duas, às seis horas, o paciente vai para casa. Quer dizer, não tem aquele pós-cirúrgico de internação, de... É cirurgia ambulatorial. Inclusive, é muito mais barato, digamos, né? Muito. Existem trabalhos recentemente publicados, feitos no Canadá e nos Estados Unidos, que demonstram que a embolização foi mais barata do que os outros métodos tradicionais. Então, além de ser um procedimento minimamente invasivo, com anestesia local e o paciente vai embora para casa no mesmo dia, uma grande vantagem que a gente observou é que ela é muito sedutora, essa técnica. Por quê? Não existem riscos de você ter incontinência urinária, de ter que utilizar fralda. Não tem risco de o homem perder a ejaculação. Também riscos de ter disfunção erétil, ficar impotente. Esses riscos não existem, que são mínimos na cirurgia, mas também pode acontecer. Então, ela é uma técnica muito sedutora, principalmente porque elas vendem mostrando 90% de sucesso com esse tratamento. E aí, os pacientes procuram esse tipo de tratamento, mas é importante dizer que a embolização é mais uma alternativa de tratamento. Que se soma a todas as outras opções. E que o urologista é o médico responsável pela tomada de decisão na escolha de qual é a melhor alternativa de tratamento para o paciente. Agora, doutor Alexandre, eu imagino que não é por acaso que o doutor está aqui contando para a gente essa técnica. O Hospital de Amor está usando, vai utilizar? Como é que é essa parceria? Essa parceria, ela surge agora, como o Carnevale disse, é uma ferramenta a mais. Nós vivemos a época da medicina personalizada. Cada vez mais o paciente precisa ser instruído das opções terapêuticas que ele tem. E isso deve ser oferecido para ele no momento de tomada de decisão do tratamento a ser realizado. Então, isso já é bem consagrado, a técnica do doutor Carnevale, para a hiperplasia prostática. E a ideia nossa é expandir, fazer pesquisa com essa técnica inovadora dele e associar o tratamento do câncer, porque não o câncer de próstata também. Mas isso precisa ser feito em um contexto de pesquisas clínicas. E é uma parceria que se inicia e que, se Deus quiser, vai ser muito produtiva. Nós teremos bastante resultados animadores para oferecer também, se Deus quiser, para o câncer de próstata. Agora, com a entrada do Hospital de Amor, seus pacientes e, evidentemente, seu corpo clínico, nesse procedimento, a pesquisa se amplia, então? A pesquisa se amplia porque nós, já há 10 anos trabalhando com essa tecnologia, nós observamos que há um espaço enorme para o desenvolvimento de pesquisa, e principalmente nessas pesquisas relacionadas ao câncer de próstata. Com um hospital que tenha tecnologia, que tenha o corpo clínico, uma mentalidade de pesquisa totalmente aberta, como é o Hospital de Amor e toda essa instituição. Então, nós estamos identificando, fomos contatados por empresas multinacionais, laboratórios, que têm muito interesse, já com o nosso know-how, com o nosso conhecimento e experiência de toda a circulação da próstata, o objetivo é verificar se nós conseguimos injetar alguma substância na próstata para que a gente consiga controlar o câncer de próstata ou melhorar as condições de tratamento em associação com técnicas já realizadas pelos urologistas, pelos radioterapeutas. Enfim, é um trabalho multidisciplinar, é uma equipe multidisciplinar envolvendo vários colegas da oncologia, da radiologia, da urologia, com o objetivo de tentar oferecer uma outra alternativa de tratamento também para os pacientes com câncer de próstata. E aqui é o local perfeito. E lembrando, doutor, que aqui no Hospital de Amor o paciente participa dessa escolha, né? Não é porque ele é paciente que ele vai ser submetido a uma pesquisa. Tudo isso é discutido de maneira individualizada, como o senhor disse, né? É, não, sem dúvida. O paciente, ele precisa ser informado e ele tem que consentir, tem que partir da opinião dele, até participar ou não de pesquisas é uma escolha específica do paciente. Ele tem todo o direito de aceitar ou não aceitar participar de protocolos de pesquisa. Mas a gente vê que existe uma retribuição dos pacientes em pró da pesquisa porque eles se sentem acolhidos na nossa instituição, eles sentem que são realmente cuidados com carinho e, obviamente, existe todo um carinho, um zelo pelo paciente no momento da pesquisa, prevalecendo, sobretudo, a sua segurança. Eu agradeço muito a presença de vocês. E é isso, aqui no Hospital de Amor, além do paciente participar das escolhas, toda a tecnologia disponível no mundo pode ser oferecida a ele. Mas de maneira individual, é caso a caso. Porque aqui a gente não trata doença, a gente cuida das pessoas. E as pessoas vão muito mais, elas são muito além do que um ou outro problema de saúde que elas apresentam. Esse é o Hospital de Amor. Quer saber mais? Entra no nosso site, hospitaldeamor.com.br. A gente se vê por lá. A gente se vê por lá. A gente se vê por lá. A gente se vê por lá.